Tá aqui ó, tá aqui a placa aqui ó, o carro aqui ó, que barulou na moto ó, Santa Quitéria viu, Ceará tá bom, tá aqui a moto no chão aqui agora aqui pessoal, tiver o número do SAMU aí tá bom, manda pra cá pro bairro do aeroporto agora, pessoal ainda tá no chão aqui ainda.